E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês, gente? Vou começar me apresentando aqui, eu me chamo Stephanie, você? Sou a Duda, pessoal. A gente está aqui na House 019, gente, entendeu? Viemos pra cá gravar uns conteúdos, vamos ficar aqui gravar bastante coisa. Enfim, gente, hoje a gente vai fazer uma brincadeirinha de perguntas, sei lá, vai... Vamos ver o que vai dar aqui, entendeu? Pra gente conhecer eles e vocês também. E é isso, gente, acompanha, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários que tipo de vídeo que vocês querem, porque a gente vai aparecer bastante aqui. A gente está de olho em tudo, hein? Entregar tudo, né, Duda? Com certeza. É isso, gente. Acompanha. Gente, a primeira pessoa, seu presente. Amiga, o seu nome? Oi, meu nome é Hanna. O seu? Meu nome é Honey. A gente está com o quadro novo aqui, fala aí, amiga. Verdade do desafio. Hanna, verdade do desafio. Desafio. Desafio? Vale. Tá, então o seu desafio é... Deixa eu ver, tem que ser uma boa. Pode trocar, não tem medo do desafio. Pode ser verdade, então. Uma pessoa que você pegou na rádio e você arrependeu? Ninguém. Né, a gente pegaria. Você pegaria todo mundo de novo? Eu peguei poucos. Pegaria todo mundo de novo. Vai, Dani. Verdade do desafio. Desafio. Deixa eu ver. Não, essa aqui, essa aqui, essa aqui é a boa. Escolhe alguém da casa para você ficar um minuto no banheiro. Diego. Diego? Diego. Eita! Vamos ver se ele vai aceitar. Oi, que vergogia, mano. Só vai. Você não tem que saber agora. Não, 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 não. Ele não teve nem a escolha de aceitar. Ele não tem nem a escolha de aceitar. Abra esse short aí, senão o meu susto cai. Eita, vai levar a novinha para o banheiro? Não. Você está levando a novinha para o banheiro, mas você está ligando. Eu estou querendo ela amarra. Beija, beija, amiga. E confirma se o beijo dele é ruim mesmo. Vou colocar o lugar aqui, gente. Calma aí. Amiga, será que rolou? rolou, rolou, rolou muita coisa. Tenho certeza. Agora vocês vão em quem? A gente vai aqui com a nossa amiga. Amigo, seu nome e sua idade? Meu nome é Henrique, eu tenho 12 anos. Eita, dublou. Amiga, a pergunta é que não quer calar. Você escolhe a verdade e o desafio. Uma verdade. Amiga, escolhe a verdade. Deixa eu ver. Se fosse quatro é par. Quem você levaria? Com você e mais um casal. Com certeza. Você sem dúvida, né? Ai, ó. E um casal. Meu amigo aqui e a pessoa que tá chumando. A pergunta é que hora a gente pode começar isso? Hoje é doido. Agora é você. Foi o desafio com ela, agora é você. Amigo, seu nome e sua idade? Diego, 20. 20 anos. Diego, verdade é desafio. Um centímetro. Ai, idiota. Verdade é desafio. 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 Você escolher alguém em 20 segundos pra dar um beijo. Um beijo. Dois, três, quatro. Não, não vale. Ela tá muito perto. Hoje é 20 segundos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você é foda. Você já foi? O Enzo não foi. Amigo. Amigo, seu nome e sua idade? Enzo, o Pedrinho tem 15 anos. Enzo, verdade é o desafio. Desafio. Desafio? Eu desafio você pegar o seu celular e mandar mensagem pra uma pessoa que você ficava pedindo pra ficar de novo. Mandar mensagem pra sua ex. Tem. Tem que mostrar quem é. Mostrar. Fala, mostra. Fala, tá com saudade e quer voltar a ficar. Ah, gente. Não. Vale sim, você falou. Ah, não vale. Não, não vale. Não vale. Não vale. Qual foi o dele? Não vale. Deve ter saudade, né? Vamos, né? No TV, queira. Ah, que bonitinho. Amiga, seu nome e sua idade? Jesse. Eu tenho 17 anos. Buguei. Verdade do desafio. 15. Se fosse pra você tirar alguém da house agora, quem você tiraria? Puta que loucada, né? Elimina alguém da house. O Diego. O Diego. Por quê? Você. Porque ele é falso com todo mundo. Ele tá que nem a Marinha. Ela é... Eeeeee! Hablou muito, mano. Agora é no menor, né? Menor. Qual é o que ela te dá a mesma idade? Prazer, sou lua. Tenho 15 anos. Aqui, aqui. Vem pra cá, ó. Verdade ou desafio, Menor? Ah, tá todo mundo na verdade? Eu vou no desafio. Eita, diferenciado. Me ajuda, amiga, agora. E o desafio? O desafio é você dar um beijo na Rani. Na Rani. Ah, não. Rani? Rani. Rani, não. É um beijinho, mano. Vai negar um beijinho? Não. Ele quer. Ele quer falar com você? Beijar o quê? Ele quer falar com você. Melinho, né? Pode ser. Renata, 29 anos. Renata, a pergunta aqui não é caralho. Você quer uma verdade ou um desafio? Pode falar a verdade. Verdade? Quem daqui da house você menos gosta? Não mente, que eu já sei quem é. Que eu menos gosto? Que tá aqui? É. Não tem. Não. Não, vale. Tem que ter uma. Ou que você conversa menos. Ela tá mais falsa, fala a verdade, caralho. Não, que eu menos gosto daqui é ele. Eu não conheço ele. A Jess escolhe ele pra sair da casa. Vai, tá sobrando. Não, porque eu não conheço ele. Mas o que eu fiz aqui? Mas eu não conheço ele. Então você menos gosta dele. Vem. Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver nada aqui. Ele vai chorar. Não, a Diogo é depressiva. Se eu não falo a minha cidade. Oi, gente. Meu nome é Milena, mas mais conhecida como Moana, né? Que já tem 19 anos. Amiga, você quer ver o desafio? Eu escolho o desafio. Eu desafio você contar a foca de alguém daqui da casa que ninguém sabe. Então, gente. Eu dei uma foca pra contar, mas é muito quente. Então pode soltar? Pode. Então, gente. Ontem, quando a Rana foi tomar banho, eu vi o Enzo atrás dela no banheiro. E eles se trancaram lá dentro. Ficaram 30 minutos lá dentro. E é uma máquina. É uma máquina, né, boy? 30 minutos. Olha, 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 olha o cugino. Rana, confirma ou não confirma essa verdade? Não, eu tô com nada. Eu tô com tudo. Ah, eu tô com nada. Caraca, trocou o P9 assim? Eu não entendi. Próxima pessoa, próxima pessoa. Feticino. Feticino. Amigo. Seu nome e cidade. Qual seu nome e cidade? Seu nome e cidade. Feticino, 19 anos. É, verdade, desafio. Isso aí é pra 19 anos, ela é de boa. Desafio, né? Desafio. Na mola, viu? Eu desafio você a mostrar a última foto do seu celular. Foto, não quero o vídeo, que o vídeo é sempre conteúdo. Não, a câmera. A câmera. A última foto da galeria. Ah, suave. Minha visitação. Tá, brincadeira. Mas deu sorte, hein, rapaz. Tá, duro. Por pouco não pega a volta da minha bunda. Amiga, seu nome e sua idade? Larissa, 22 anos. Larissa, verdade e desafio? Verdade. Verdade. Se fosse pra você tirar alguém da casa agora, você tiraria quem? Não tem tanta gente. Nossa. Só uma pessoa só? Tira a gente. Só uma pessoa só. Tira mais? Não tem tanta gente, você fica em dúvida, assim, pra eu falar. Mas eu vou no menor. Cuidado, meu. Tá negando conteúdo, tá fora. Aí, tá vendo? Tá negando conteúdo. Negando conteúdo, vai te mandar de volta. Ela tiraria você, hein? Ela falou isso. A Larissa. Amigo, fala seu nome aí pros nossos inscritos. João Vitor. Tenho 19 anos. Conhecido como Como. Nego 46. Isso. Nego, a pergunta é que não quer calar. A verdade é o desafio. Tem essa. Tem. Desafio. Eita. Você tem 15 segundos. Não, você tem 20 segundos pra dar um ceguinho e uma menina na casa. Um, dois, três, quatro. Ai, 20 segundos. Mas não pode colocar a mão. É 20 segundos pra achar alguém, não. 20 segundos de beijo. Vai. Só pra colocar. Caraca, ó, beijo com beijo. Última pessoa. Pra lá fechar com chaves de ouro, mãe. Verdade é o desafio. Verdade. Verdade? É verdade que você se arrepende de ter chamado a Maiarinha pra vir pra house? Não, me arrependo. Chamaria de novo? Chamo, chamo qualquer hora. Eita. Era isso que vocês queriam saber? Era isso que vocês queriam saber? que você artém a ver com pra mim. É isso que eu Stergi. Obrigado.